O capitão Jair Bolsonaro se isola em todas as áreas. Ele é um páreo internacional, conforme atestam a cúpula do G20 em Romo, a COP26 em Glasgow, e é um traste nacional, detestado por todos os setores lúcidos da sociedade brasileira. Na semana passada, um grupo de 21 cientistas, condecorados com a Ordem Nacional de Mérito Científico, anunciou a renúncia à indicação por discordar da postura fascista e dos retrocessos civilizatórios promovidos por Bolsonaro no Brasil. A rejeição se deu em solidariedade a dois cientistas que tiveram a condecoração retirada pelo presidente apenas dois dias após a divulgação da lista inicial. São críticos da forma como o governo federal conduziu o combate à pandemia da Covid-19. Em carta aberta, os que rejeitaram a homenagem enfatizaram que a exclusão dos dois pesquisadores é um é inaceitável sob todos os aspectos, e uma clara demonstração de perseguição científica. Enquanto cientistas, não compactuamos com uma forma pela qual o negacionismo em geral, as perseguições a colegas e os recentes cortes nos orçamentos federais para a ciência e tecnologia têm sido utilizados como ferramentas para fazer retrocessos importantes em progressos alcançados pela comunidade científica brasileira nas últimas décadas, diz a carta. A Ordem Nacional do Mérito Científico é a mais alta honraria na comunidade. Ela foi criada em 1993 pelo então presidente Itamar Franco, com o objetivo de reconhecer, aspas, personalidades nacionais e estrangeiras que, por relevantes contribuições prestadas à ciência e à tecnologia, tenham se tornado merecedoras da distinção. Na carta, os cientistas explicam os motivos da rejeição e, ao mesmo tempo, agradecem a Academia Brasileira de Ciência e a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que, junto com membros do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, indicaram os cientistas para a condecoração. Esse ato de renúncia, que nos entristece, expressa a nossa indignação frente ao processo de destruição do sistema universitário e de ciência e tecnologia. Agimos conscientes no intuito de preservar as instituições universitárias e científicas brasileiras na construção do processo civilizatório no Brasil, finalizou o documento. Os cientistas excluídos pelo presidente fascista foram Adelis Faster Benzakrem, que é diretor da Fiocruz, da Fundação Oswaldo Cruz, na Amazônia, e Marcos Vinícius Guimarães Lacerda, que é pesquisador da Fundação de Medicina Tropical, doutor Heitor Vieira Dourado, e liderou os estudos que concluíram que a cloroquina não deve ser usada no tratamento da Covid-19, daí terem sido excluídos, em tempo. Jair Bolsonaro está doente, ele precisa realmente ser urgentemente internado. Além de excluir os dois cientistas e gerar revolta em toda a comunidade científica, ele ainda se concedeu a si próprio uma homenagem de mérito científico. Pode um negócio desse? Segundo o relato do site UOL, o presidente concedeu a si próprio o título de grão-mestre, o mais alto da Ordem Nacional de Mérito Científico. O decreto foi publicado em 4 de novembro, no Diário Oficial da União. O fascista também condecorou os ministros. Marcos Pontes, o astronauta da ciência e tecnologia, Carlos França, o do xingamento, o chanceler, o Paulo Guedes, o offshore, e o Milton Ribeiro, o pastor da educação. Todas as nulidades. O site UOL ainda tenta justificar que a homenagem é regimental, mas nada justifica tamanha partifaria do presidente Biden. Nada justifica.